Oi, sou Mércia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. Hoje trago resenha pra vocês de um produto mara, um produtinho de cabelo. Você que é amante, que ama um produtinho creme de cabelo, esse é o canal, gente. Aqui nesse canal, vou até cruzar a berna, hein? Aqui nesse canal eu falo tudo o que envolve de mundo de beleza. Eu falo de maquiagem, eu falo de perfume, eu falo de cuidados com a pele, falo de cuidados com o cabelo, falo de autocuidado. Dito isso, né, vamos à resenha de hoje. Sem mais delongas, vamos ao produto de hoje. E o produto de hoje é o gel modelador. Gente, eu sempre erro o nome desse trem. É ativador e modelador de cachos SOS da APSE. Esse bonitinho aqui, pessoal, ele é liberado pra noilopu. Quem faz a técnica já, ó, bate palma pra APSE, gente. Pensa num produto bom. Hum, falei antes do que devia, mas gente, de fato. Pra quem acompanha aqui o canal, já viu esse produto aqui em vídeo de acabados. Sim, já perdi as contas, galera, de quantos produtos desse eu já usei. Então, assim, se você me falar, quantos potes desse, Márcia, você já usou? Não sei. Quando eu vejo ele na promoção, uma boa promoção, o que eu faço? Eu compro, porque ele é ótimo. Bem, vamos lá. Ele é um ativador e modelador de... A marca diz que ele é um ativador e modelador de cachos controlados, enriquecido com óleo de coco, extrato de chia e linhaça. É pra todos... é pra os cabelos ondulados, cacheados, crespos e em transição. Não tem sulfatos, parabenos, óleo mineral, sal, silicones e corantes. Aqui atrás, eles falam sobre o pH do produto. É de 3 a 4. Gente, de fato, ele dá um selamento power, hein? Aqui a marca diz que ele hidrata e desenvolve o movimento natural dos cabelos, definindo... definição dos cachos de controle do frizz. Fala aqui, tem óleo de coco, que é um excelente humectante e hidratante. Tecnologia Supervive, desculpa se eu não pronunciei corretamente. Ativa vegetal enriquecido com polissacarídicos, extraídos das sementes de linhaça e de chia. Aí aqui ele diz que você pode lavar o cabelo, condicionar, passar nos cabelos molhados ou secos. No cabelo seco, eu não indico muito, porque... Vocês vão ver aí na aplicação, gente, que ele é um creme bem espesso. Ele não cai de pote, ó. Não cai, tá? Então, vou deixar aí a aplicação pra vocês e já volto com as minhas considerações dele, beleza? Oi, oi, pessoal! Hoje venho fazer a aplicação do creme ativador e modelador de cachos da Ápice. Há um tempo atrás eu mostrei que eu tinha esse creme e uma menina, que eu não me recordo o nome e me perdoe, porque já faz muito tempo, estou atrasada com a resenha, Me pediu pra fazer a resenha dele. Então, hoje eu tô aqui e vou fazer a aplicação dele com vocês, tá? Eu já dei uma... eu já lavei, hidratei meu cabelo... Hidratei não, né? Eu só passei um condicionador muito bom. Mas, então, eu só lavei com shampoo, shampoo, condicionei o cabelo e vim aqui fazer a aplicação do creme pra vocês, tá? Eu já dei uma desembaraçada no cabelo debaixo do chuveiro. Ó, o creme da Ápice é assim, branquinho. Ele tem uma consistência bem firme, ó. Gente, muito firme. Aí eu pego um pouco assim, quer dizer, isso pra mim é um pouco, tá? Pra muitas aí, não vai ser nada. Mas pra mim já dá. Ele rende muito esse produto, gente. Então, ó, eu venho aqui, eu faço aquele movimento de enluvamento. Aí eu pego, ó, pentei aqui, desembaraço com a escova. Faço fitas, assim, dando uma chacoalhada, né? Pra desgrudar da raiz, não ficar muito colado. E amasso, ó. Tô olhando ali pra frente porque o meu espelho está daquele lado, tá? E aí eu vou vir pra esse lado aqui. Ó, mesma quantidade. Esse creme, ele é absorvido muito rapidinho pelo cabelo, gente. Muito rápido mesmo. Eu vou dar uma acelerada aí no vídeo, tá? Pra vocês vai ser rapidinho. Eu vou terminar aqui de aplicar o creme. Vou mostrar o cabelo molhado e finalizado pra vocês. Não vou fazer tudo aqui porque já tem vídeo aqui de finalização no canal. Então, não tem necessidade, eu também vou ficar calada, beleza? Então, bora acelerar o vídeo. Música Bem, pessoal. Acabei de finalizar o cabelo, tá? Tá molhado. Ele fica assim. Eu vou dar um tempinho aqui com o cabelo. Vou dar tipo umas duas, três horas com o cabelo assim, sem tocar o difusor. E depois eu vou bater o difusor no cabelo pra mostrar pra vocês ele seco. E já falar das minhas considerações, beleza? Oi, pessoal. Voltei. Já tá bem tarde. Nem posso falar tão alto. Voltei pra mostrar o resultado pra vocês do creme. E esse... Eu não quebrei o durinho, mas eu tive que bater o difusor, tá? No cabelo. Dar uma secadinha. Porque eu não sei aí na região de vocês, mas aqui onde eu moro. Eu moro em Diadema, São Paulo. Tá frio, gente. Tá frio. Eu tava até de roupão. Aí tirei o roupão só pra vir mostrar o cabelo pra vocês, tá? Então, já curte esse vídeo, hein? Que eu tirei meu roupão porque eu tava quentinha. Pra vir mostrar pra vocês o resultado, tá? Então, ó. Esse aqui foi o resultado do cabelo. Tá seco. Eu não quebrei o durinho. Tá? Seco. Eu acho que ele tá uns 90... 95% seco. Porque essa partinha aqui, ó. Ainda tá um tiquinho úmida. Mas, ó. Vou mostrar aqui. Gente, eu gosto bastante desse creme. Ó. Como o cabelo fica. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. Verem. Como fica o creme. O cabelo. Porque, nossa. Eu gosto muito desse creme. Olha como a ponta tá selada. Mesmo o cabelo com luzes, ó. Gente, é um produto espetacular. Eu gosto muito dele. Olha isso. Não consigo mexer meu cabelo sem olhar no espelho. Bem. Mas, eu espero que vocês gostem, tá? Do resultado aí. Me conta se vocês têm esse produto. Tá bom? É. Fica. Continua aqui no vídeo. Que eu vou falar minhas percepções desse produto pra vocês. Beleza? Bem. Passada a aplicação. É. O que que eu acho desse bonitinho? Primeiro, quero falar pra vocês que ele vem com 500 gramas. Mara. Muito bom. E ele vem de horrores. Vocês viram que eu não passo muito produto dele, né? Ele rende muito. É. Também, o preço dele gira em torno de 35 a 40 reais. Vale a pena? Vale, gente. Mesmo preço cheio, assim. Eu dou uma chorada pra pagar o preço cheio. Mas, se eu não achar no preço cheio, eu compro ele. Porque ele é bom, viu? Fragança. Maravilhosa. Nem sei descrever essa fragrância, gente. Mas, ele é um cheiro levemente adocicado. Mas, não é enjoativo. O cabelo fica bem cheiroso com ele. Mas, não me incomoda o olfato, não. Ó. Eu já usei bastante do meu aqui, tá? Já acabei com outros potes dele. É. E eu já uso esse creme já faz algum tempo. E eu notei que a textura dele mudou um pouquinho. Antigamente, eu conseguia virar ele assim, no pote. Antigamente, e ele até fazia um pouquinho de teia. Agora, não. Agora, ele tá um creme espesso. E a marca não fala que foi reformulado, não, tá? É. Com relação à textura, eu não vi nenhuma... Essa modificação de textura não me deu nenhuma alteração no resultado do meu cabelo. Eu tenho o mesmo resultado de antes. Mas, e aí? Vamos lá. Hoje, eu estou com ele aqui, ó. Pra vocês, tá? Olha só. Gente, ele traz um selamento de... Assim, um selamento. As pontas ficam bem tratadas. E olha que o meu cabelo tá com luzes, né? Luzes é aquele trem, né? Quando o pessoal falava, ah, meu cabelo com luzes, danificado. Eu olhava assim, eu tinha o cabelo sem luzes, né? Eu falava, ah, gente, será que é tudo isso mesmo? Ah, quando eu fiz, eu vi que é tudo isso mesmo. De fato. É tudo isso. Então, assim, eu gosto muito dele, tá? É, quando você vai... Você que tem o cabelo mais poroso, dica, pega a dica. Você que tem o cabelo mais poroso, as partes que forem mais porosas, umedece mais o cabelo, tá? Se você quiser aquele cacho mais definido, você umedece um pouco mais o cabelo e passa uma quantidade um pouco maior. Aí no vídeo, na aplicação pra você, que vocês viram, vocês viram que eu não tava com o cabelo encharcado d'água, né? Não tava, assim, muito molhado, nem tava pingando. E por que isso? Porque como tá muito frio, se eu fizesse essa técnica de finalizar o cabelo com ele mais úmido, meu cabelo ia demorar horrores pra secar, assim, horrores, eu ia ter que ficar mais tempo no difusor. E confesso pra vocês que eu gosto de ficar pouquíssimo tempo no difusor, porque senão eu... Minha percepção, hoje a tecnologia dos produtos estão muito boas, mas na minha opinião, o difusor, ele acaba... Mesmo com o difusor, o secador acaba dando ali uma estragadinha no cabelo, né? Então eu dou preferência mesmo de deixar secar o natural e bater um difusor, tá? E aqui eu deixei ele secar, meu, várias horas pra poder depois vir com o difusor, mas... Ficou muitas horas, mas eu bati pouco tempo o difusor. Mas e aí? Vale os 40 reais, vale os 40 reais, ele é maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu arrisco a dizer, gente, eu arrisco a dizer, não, eu vou afirmar aqui pra vocês, tá? Não vou ficar aí em cima do muro, não. Eu já usei aquele creme da Deva, pra mim ele é melhor. Por que que pra mim ele é melhor, tá? Pra mim ele é melhor, assim, porque... O ponto de você acertar ele no seu cabelo é muito mais fácil. O da Deva, você tem que usar mais água, se não tiver bem encharcado não vai dar certo. Esse daqui ele vai dar certo se ele tiver úmido, ele vai dar certo se ele tiver mais água, entendeu? Então assim, esse creme é maravilhoso, assim, ó, top das galáxias. É ótimo pra quem tá com cabelo poroso, ele já dava certo com meu cabelo sem luzes, com luzes ele dá mais ainda. Eu gosto muito desse produto e eu tenho a máscara dele também, acho que se não me falhar a memória eu tenho um shampoo. Se vocês quiserem resenha, me conta aqui o que eu posso trazer pra vocês. E essas foram as minhas percepções, o que que eu posso falar desse produto? Ele é liberado no pool, low pool, ele é maravilhoso, o cheiro fica ótimo. Eu consigo ter, eu esqueci de falar do day after, né? É um ponto importante isso. Eu consigo ter de uns três day after com ele e se eu cuidar ali direitinho, eu tenho uns quatro. Cuidar direitinho, o que eu falo é dormir com fronha de cetim, colocar uma toquinha de cetim, né? E cuidar do cabelo. Mas eu encerro por aqui, gente, a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal, beleza? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!